Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje eu vim trazer pra vocês essa receita maravilhosa de pudim de gelatina. Um pudim que não vai no forno, que não precisa de fogo e é super fácil de fazer. E detalhe, é aquela sobremesa refrescante, porque aqui no Brasil, né, o nosso Natal é muito quente. Nada melhor do que uma sobremesa bem geladinha e bem gostosa. Mais um detalhe, baraterma, do jeito que vocês me pediram. Vou trazer um especial aqui, ó, de sobremesas super baratas pra vocês poderem fazer pro Natal de vocês. Então, vamos lá aprender como que se faz essa maravilha de receita. E é claro, antes de continuar a nossa receita, já deixa um curtir aí no nosso vídeo. Compartilha lá no seu WhatsApp, porque eu sei é onde vocês compartilham mais os nossos vídeos com aquela pessoa que vai fazer essa receita maravilhosa pra você, porque ela não vai ter desculpa. Além de fácil, é baratinha de fazer. Então, ela vai fazer com certeza pra levar na sua ceia de Natal. E já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra sempre ser notificado de todas as nossas receitas. E agora, bora lá pra receita, sem mais enrolação. E antes de começar a nossa receita, eu já vou de dica. Faz essa receita com um dia de antecedência que você vai comer, porque ela leva um tempinho. Não pra preparar, mas é que ela tem que ir pra geladeira, cada camada, pra poder ficar separada certinho. E também, eu já deixei a minha forma que eu vou fazer. Vou fazer uma forma de alumínio mesmo. Só passei um pouquinho de óleo. Pode passar óleo que não vai ficar gosto. É porque se você não passar óleo, na hora de você desenformar, ainda mais essas formas de alumínio. É capaz de não soltar sua gelatina. Então, passa óleo aí que não vai ficar gosto, tá bom? Vou reservar ela aqui. E nós vamos começar preparando a minha gelatina. Como eu quero que fique a parte vermelha embaixo, na verdade vai ficar em cima, né? Porque a hora que eu virar a forma, ela vai ficar por cima. Eu vou fazer primeiro a minha gelatina de morango. E pra mim fazer a minha gelatina de morango, eu vou usar dois pacotinhos de gelatina de morango. Vou colocar em uma vasilhinha, né? Você pode fazer também de outras cores, mas eu acho que vai ficar mais bonito. O vermelho com o verde vai combinar mais com o Natal. Então, por isso que eu vou fazer ela de morango, tá bom? 250 ml de água quente. E vamos mexer. Lá na sua caixinha de gelatina, no modo de preparo, vai vir assim, 250 ml pra cada caixinha. Mas não. Essa daqui a gente quer fazer ela um pouquinho mais concentrada, porque ela vai um recheio no meio. Então, é por isso que nós vamos usar duas gelatinas, dois pacotinhos, pra 250 ml. Se fosse fazer igual a da caixinha, seria 500 ml. Mas aqui não, tá? Vai ser só 250 ml. Dissolveu bem a sua gelatina. Agora nós vamos adicionar 250 ml de água fria. Sim, essa água eu peguei da geladeira. Tem que estar bem fria, tá bom? Mexe mais um pouquinho pra misturar. Prontinho. Já dissolvi a minha gelatina aqui bem. Já tá com aquele cheirinho maravilhoso. Porque gelatina, né? Tem um cheirinho tão gostoso. É um cheirinho de infância, de família reunida, né? Mas por isso que eu acho que essa sobremesa vai combinar muito bem. Pra você poder fazer aí, ó, pro seu Natal. Além de ser uma receita baratérrima. Do jeito que vocês me pediram. Quero e trazem receitas mais baratas. Essa, gente, ó, não ficou nem 15 reais. Então, bora fazer ela, né? Agora nós vamos despejá-la na nossa forma. Com muito cuidado. E agora é só levá-la pra geladeira. Pra esperar ela ficar firminha. Pra gente poder colocar a outra parte. Que vai ser o recheio cremoso. E a nossa gelatina de morango já está firminha, ó. Já está bem firme. Agora nós vamos preparar o creme branco. Pra poder colocar no meio da nossa gelatina natalina. Então, no liquidificador nós vamos adicionar. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Uma xícara de leite em temperatura ambiente. Não vai colocar leite frio. Porque vai dar um revertéz. A hora que você colocar a sua gelatina aqui. Vai ficar cheio de gruminha, hein? Então, temperatura ambiente. E cinco colheres de sopa de leite em pó. Vamos bater por um minutinho. Enquanto vai bater na nossa misturinha. Agora nós vamos adicionar. Dois pacotinhos de gelatina incolor. Já hidratada. E aquecida. Bateu o nosso creme? Agora nós vamos colocar em cima da nossa gelatina de morango. E agora geladeira por mais uma horinha. Até firmar essa parte branca. E o nosso creme, ó. Já está bem firminho. Então, agora nós vamos para a parte de finalizar a nossa gelatina natalina. Que é a parte verde. Então, eu vou fazer um pacotinho de gelatina de limão. Porque vocês viram que faltou bem pouquinho para eu preencher a minha forma, né? Então, eu vou fazer só um pacotinho. Então, é um pacotinho de gelatina de limão. Para 125 ml de água morna, tá, gente? Então, é a metade da receita só. 125 ml. Vamos dissolver muito bem. A dica para a sua gelatina não ficar com esses gruminhos é você dissolver muito bem ela antes na água quente, tá? E só depois que ela estiver bem dissolvida, você adicionar água fria. E agora nós vamos adicionar 125 ml de água fria. Inclusive, a minha água estava na geladeira. E agora é só colocar aqui por cima a nossa gelatina verde. Está bem firminho. Então, ela pode colocar que não vai ter perigo. E agora nós vamos levar para a geladeira com muito cuidado. Para poder firmar essa parte verde. E a gente desenformar a nossa gelatina recheada. E a nossa gelatina já está pronta, gente. Estou louca para desenformar ela. Então, vamos lá desenformar? Essa coisa mais linda do mundo. Peguei um prato um pouco maior. Vou colocar aqui e virar. E rezar para ter caído. Eu senti que caiu. Então, eu posso levantar. E olha só a forma, que perfeita. Limpinha. Saiu inteirinha a nossa gelatina. Olhem que coisa mais linda que ficou. Não lembra o Natal? É muito natalino essa gelatina. Esse pudim de gelatina, né, gente? Que maravilha. Muito lindo. E dá para você fazer outras cores também. É só você usar a imaginação aí e criar. Olha que coisa mais maravilhosa. A base eu já ensinei para vocês, né? A base eu já ensinei para vocês, né? Olha que coisa mais linda. 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 É esse creme aqui do meio, gente do céu. Ficou muito bom. Nossa, com a gelatina, ficou aquela sobremesa, sabe? Refrescante. Nada doce. Perfeita para esse final de ano. A sua família inteira vai amar. Já pode fazer várias. Porque essa daqui, ó, o pessoal vai querer comer muito. Porque ficou perfeita. Perfeita a nossa receita, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Beijos. Fiquem com Deus e até a próxima.